Pra fechar 2021 no mundo dos jogos, o The Game Awards não só premiou os maiores títulos do ano, como também deu um gostinho do que tá por vir nos próximos meses e anos, com algumas surpresas inesperadas pelo caminho. Você consegue imaginar um mundo em que tudo, mesmo, fosse interativo? Inclusive, os nossos perfumes. Parece uma realidade imaginária, né? Tudo coisa de videogame. Mas a Paco Rabanne já veio garantir um pedacinho desse futuro interativo pra gente, com a sua nova fragrância masculina, chamada Phantom. Olha que fofo! O frasco em formato de robô tem um chip NFC aqui em cima, que você pode usar pra conectar com um app pra liberar conteúdos exclusivos. E assim, é um perfume criado com neurociência, cara. Então ele traz uma sensação de sensualidade e frescor que é muito diferente. Vou te falar que funciona. É muito bom o perfume. Você pode acessar o link que tá aqui rolando no chat, ou na descrição do canal aqui, pra garantir o seu e sentir um gostinho do futuro. Começando pelos prêmios em si, o grande campeão da noite foi Takes Two do Hazelight Studios e do selo EA Originals, que conquistou o jogo do ano contra títulos como Deathloop, Resident Evil Village e Metroid Dread. Não só isso, como o jogo de Joseph Harris levou as estatuetas de melhor multiplayer e melhor jogo pra família. Outro campeão da noite foi Forza Horizon 5, que também levou três prêmios pra casa, incluindo melhor jogo de esporte ou corrida, melhor design de áudio e inovação em acessibilidade. Deathloop, Canna Bridge of Spirits e Final Fantasy XIV foram os outros jogos que ganharam múltiplos prêmios na noite, cada um conquistando duas categorias. Você pode conferir a lista completa de vencedores no site do The Enemy, no link da descrição. É claro que o show à parte do Game Awards fica com os vários anúncios espalhados durante a premiação. Logo no pré-show, a SNK anunciou a data pro segundo beta aberto de The King of Fighters XV, que acontece entre os dias 18 e 20 de dezembro aqui no Brasil. Além disso, o personagem Cronin é o mais novo a entrar pro elenco de lotadores do jogo. Um novo jogo de Massacre da Serra Elétrica com multiplayer assimétrico também foi anunciado e será desenvolvido pelo estúdio Gunn, que foi responsável pela adaptação de outra grande série de filmes de terror do cinema para os games com o jogo de sexta-feira 13. Ainda durante o pré-show, a Telltale Games, a produtora dos jogos de The Walking Dead, Game of Thrones e Tales from the Borderlands, que havia fechado as portas em 2018 e reabriu sob nova direção, anunciou um projeto inédito com o novo jogo baseado em The Expanse, o seriado de ficção científica do Prime Video. Senua Saga Hellblade 2, a sequência de Hellblade Senua Sacrifice, ganhou um trailer após quase dois anos totalmente desaparecido. O jogo foi anunciado no TGA de 2019 e finalmente deu as caras com um trailer sombrio de gameplay que destaca mecânicas de furtividade no novo título da Ninja Fury. Star Wars Eclipse foi o outro grande anúncio da noite com um trailer de revelação em CG bombástico mostrando batalhas em diversos pontos da galáxia com lutas entre exércitos na superfície de planetas, batalhas espaciais e duelos entre Jedi e Sith. O jogo está sendo desenvolvido pela Quantic Dream, responsável por jogos como Heavy Rain e Detroit Become Human. Tal qual esses jogos, Eclipse terá múltiplos protagonistas e uma narrativa com diversos caminhos e despechos dependendo das escolhas do jogador. Foi revelado também o jogo da Mulher Maravilha, desenvolvido pelo estúdio Monolith Productions, que também trabalhou em Terra-média, Sombras de Mordor e Sombras da Guerra. Assim como nesses outros títulos do estúdio, o jogo da Mulher Maravilha também terá o sistema Nemesis, incluso em sua gameplay. Pulando ou correndo para as telonas, Sonic 2, o filme, ganhou seu primeiro trailer oficial e segue com os eventos do longa de 2019, mostrando o retorno do Dr. Robotnik, novamente vivido por Jim Carrey, que agora busca dominar o mundo por meio das esmeraldas do caos. Durante a nova aventura, Sonic contará com a ajuda de seu novo parceiro, a raposinha Tails, que terá que enfrentar uma nova ameaça na forma de Knuckles e, na versão original, terá a voz do ator Idris Elba. Ainda falando de Sonic, finalmente vimos mais detalhes sobre o novo game do Ouriço Azul, Sonic Frontiers, que ao que tudo indica, trará uma experiência de mundo aberto para o mascote da SEGA. O game está previsto para o fim do ano de 2022. Uma das surpresas um tanto inesperadas foi a do anúncio de uma continuação para Alan Wake, título da Revit Entertainment e também responsável por Control, Quantum Break e Max Payne. Alan Wake 2 foi mostrado como algo bem mais aterrorizante do que o primeiro jogo da série e tem lançamento previsto para 2023. E falando em aterrorizante, Slitherhead, o mesmo diretor do primeiro Silent Hill, Keichiro Toyama, é um jogo de terror que mostra diversas criaturas nojentas e é bem focado no gore e parece misturar elementos de ação e terror. O game também terá composições de Akira e Yamaoka, conhecido pelas trilhas sonoras dos jogos clássicos de horror da série da Konami. Horizon Forbidden West, o novo título da franquia da Guerrilla Games, recebeu um novo trailer de gameplay, onde podemos ver a Eloy enfrentando chefes e criaturas até então desconhecidas na franquia. O jogo chega ao PS4 e PS5 em 18 de fevereiro de 2022. Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça da Rocksteady é um dos títulos mais aguardados do ano que vem e finalmente revelou seu primeiro trailer de gameplay, mostrando o quarteto formado por Alequina, Pistoleiro, Tubarão Rei e Capitão Boomerang, não só enfrentando hordas de inimigos nas ruas de Metrópolis, como também reunindo forças para enfrentar o Flash. Final Fantasy VII Remake da Square Enix está chegando aos PCs. Não somente o jogo, mas também a expansão Integrate chegará aos computadores em 16 de dezembro, por enquanto exclusivo da Epic Games Store. The Lord of the Rings Gollum recebeu um novo trailer. O título da Daedalic Entertainment não aparecia em eventos desde um Future Game Show no início do ano e tinha lançamento previsto para 2021, porém foi adiado para 2022. Ele tem uma estética bem diferente dos filmes de cada trilogia do universo de Tolkien e destaca mecânicas de furtividade, na aventura onde você deve explorar as terras de Mordor e as torres de Barad-Dur. The Delicious Last Course e a tão aguardada e tão adiada expansão de Cuphead que trará não só novos chefes, armas e habilidades, como a personagem jogável inédita Miss Chalice finalmente ganhou uma data de lançamento, com previsão para chegar em 30 de junho do ano que vem. Outro título a ganhar data foi Forspoken, o antigo Project Afia da Square Enix, que será lançado em 24 de maio para PC e PlayStation 5 e recebeu um novo trailer de gameplay durante a cerimônia. Star Trek Resurgence é o novo jogo da icônica série de ficção científica, dessa vez desenvolvido pelo estúdio Dramatic Labs, formado por veteranos da Telltale Games, quando originalmente fechou as portas em 2018. O jogo se passará na era dos filmes de A Nova Geração e contará com dois protagonistas audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. Resurgence está previsto para o segundo trimestre de 2022. A Plague Tale Reckon ganhou um novo trailer. A sequência de A Plague Tale Innocence da Zobo Studios foi revelada na conferência da Microsoft na E3 2021 e agora deu as caras novamente mostrando um trailer de gameplay que, assim como o último jogo, explora mecânicas de furtividade na trajetória de Amicia e Hugo. O primeiro trailer da série de Halo foi revelado, era um dos únicos anúncios previamente confirmados na cerimônia e recebeu previsão de lançamento para 2022. A série está sendo produzida pelo Paramount Plus e é estrelada por Pablo Schreiber, de American Gods, como Master Chief. Among Us ganhará uma versão inusitada com perspectiva em primeira pessoa e exclusivamente para dispositivos de realidade virtual. Ainda sem data, o game será lançado para PlayStation VR, Steam e MetaQuest. Uma outra surpresa um tanto inesperada foi o anúncio de um novo game inspirado na série Duna. Dune Spice War será um jogo de estratégia em tempo real, nada mais justo já que o gênero essencialmente surgiu e ganhou popularidade graças a Dune 2. Elden Ring, que ganhou o prêmio de jogo mais aguardado de 2022, também recebeu um trailer pela FromSoftware e pela Bandai Namco mostrando mais da sua história e narrativa, dando uma vaga ideia do que está acontecendo nesse curioso mundo do game. Para lembrar que todo esse background de história foi elaborado por George R. R. Martin, autor das Crônicas de Gelo e Fogo, que foram base para o seriado Game of Thrones. A presença do Keanu Reeves e Carrie Ann Moss já deixava claro a participação de Matrix no evento. Foi revelado um trailer exclusivo de Matrix Resurrections e um jogo já disponível de Matrix foi revelado ao fim da cerimônia, sendo contemplado como uma experiência única. The Matrix Awakens está disponível gratuitamente para download no PS5 e Xbox Series. E com a coroação de Takes Two, o The Game Awards 2021 encerrou a sua programação. E aí, achou merecido? Curtiu os anúncios do evento? Comenta com a gente aqui no YouTube ou nas redes sociais do The Enemy em arroba TheAnimeBR. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, eu já estouаться. Obrigado.